Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu vou fazer um teste aqui na caçadora com o cilindro com 250 bares e na verdade ele não está com 250 bares está com 230 bares aproximadamente e vamos usar o chumbo Samyang de 32 grains para onografar vamos ver o rendimento em tiro em potência, em velocidade, o agrupamento a distância aqui é 20 metros e vamos lá vamos lá aqui tem 15 chumbo eu acho que vai ser o suficiente para a gente ver potência, agrupamento e a queda aqui que vai dar ok? vamos lá Samyang 32 grains o cano é da Nitro-X ok? ok? . . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá com 150 bares, ok? Eu vi que tá caindo a pressão ali. Vamos lá. Vamos lá. 140 bares. Vamos lá. Agora está. Mas vamos lá ainda pra que não haja dúvida depois, ok? Tá um frio danado aqui, gente. Vocês não tem noção. Eu vou fazer um agrupamento embaixo com 5 tiros. Vamos lá. Vamos lá. Vocês podem ver que a pressão e a velocidade tá caindo bastante. Tá? Porém ainda assim está agrupando, ok? Mesmo com a queda de energia e uma queda de pressão, de velocidade, ainda está agrupando. Bom, tá com 60 bares. Tá? Vamos lá. Mais um tiro. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau Legenda por Sônia Ruberti